Novembro Azul tem o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros. A Geno Alves tem 48 anos e mostra otimismo com sua recuperação. Ao descobrir esse câncer da próstata, aos 47 anos, fiquei muito triste. Mas estou fazendo tratamento no Hospital São Marcos. Já fiz a cirurgia, fiz rádio duas vezes, estou fazendo hormonoterapia e vou vencer em nome de Jesus. Agradeço a todos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 68 mil casos foram diagnosticados, causando a morte de 15 mil para cada ano do bienio 2019 a 2020, que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência do câncer de próstata. Novembro Azul inicialmente era alusivo à prevenção do câncer de próstata. Hoje em dia o Novembro Azul diz respeito à saúde do homem, não necessariamente só ao câncer. E a gente aproveita esse mês para reforçar, não só no mês de novembro, mas durante o ano inteiro, nós homens precisamos nos cuidar, não só o Novembro Azul, mas as campanhas de câncer de pênis, que a sociedade brasileira divulga com o auxílio da imprensa, da mídia. Isso tem melhorado bastante, os homens têm se mostrado cada vez mais conscientes e têm procurado atendimento médico, não só para prevenção, rastreamento do câncer de próstata, mas em relação às outras doenças que acometem os homens. Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há testes e exames, que precisam ser realizados com frequência. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, realiza consulta anual com seu urologista, para realizar não só o PSA, que é o exame de sangue, como o toque retal e os outros exames laboratoriais. Para o urologista, o homem deve deixar o machismo de lado e, ainda na adolescência, ter o hábito de ir ao médico. As nossas crianças, nossos adolescentes de sexo masculino, eles podem ser levados pela mãe, pelo pai, na adolescência, para fazer uma consulta anual com seu médico, checar os exames de rotina, tirar as dúvidas em relação a doenças sexualmente transmissíveis, a educação sexual, orientação sexual. Então, é importante que isso comece desde cedo da adolescência e que os homens passem a ter essa cultura de fazer isso periodicamente. Em relação ao câncer de próstata, diagnosticado precocemente, a gente tem como curar esses pacientes. E os tratamentos, as principais formas de tratamento para curar o câncer de próstata são a cirurgia, que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata. A gente tem a opção também da radioterapia, que cura esses pacientes nos estágios iniciais, e da bracterapia. São essas três opções para tratamento curativo, quando a gente consegue dar o diagnóstico precoce.